Olá, olha eu aqui de novo. Sabe fazer ciranda com bichinhos, indiozinhos, crianças de mãos dadas? Não importa o que você queira fazer, é muito fácil, muito simples. Vem comigo. Pegue uma folha de papel comprida, dobre em 2, depois dobre em 4, depois dobre em 8. E matematicamente, lembre-se lá que meio vezes 8 é igual a 4. Então, vou fazer 8 a partir de meio. Seja lá o que você for fazer, faça apenas a metade. E lembre-se que você tem que sair aqui para fora, para que eles fiquem de mãos dadas. Se você terminar aqui antes, ele vai ficar 4 objetos separados. Então, o primeiro é o tema. Então, o mais clássico que a gente vai fazer, que é o kirigami clássico, que todo mundo faz, é os menininhos de mãos dadas. Então, é a cabeça, pescoço, ombro, braço. Pernas, aqui ajeitar reto. Perna, corpo, braço. E aqui, olha só, vamos ter 1, 2, 3, 4 crianças de mãos dadas. Certo? Pode ser 4 indiozinhos de mãos dadas, podem ser 4 coelhinhos de mãos dadas. O que você quer fazer? Diz aí, fale, comente, compartilhe, aprenda, divirta-se. Com o kirigami é a arte de cortar papéis. Gratidão. Volte sempre.